Música Somos chamados a construir juntos caminhos que nos levem a assumir atitudes para que a fraternidade possa ser praticada todos os dias. Cristo é a nossa meta e com Ele queremos fazer as pessoas felizes. Música 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 Somos irmãos, portanto, a nossa vida é a nossa vida. Nossa prática será sempre conciliadora e de promover a unidade na diversidade. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Vamos refletir. Temos muitos dons. Como partilhar estes dons com a nossa família, idosos, colegas e necessitados? Música Como nós podemos superar a violência através do diálogo? Quem nós vamos convidar para participar conosco desta campanha da fraternidade ecumênica? Música Agora vamos discutir uma atitude que será assumida em conjunto durante a quaresma. Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a esperança Rezemos juntos Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna